Troca um compasso de orelha cada pisada No mesmo tranco da base a Cris enxargou Copa nas abas sombreiras que em outros ventos Coitaram a chuva de agosto que Deus mandou Troca um compasso de orelha cada pisada Estamos hoje aqui no lançamento da Espoenta A presença do governador do estado do Rio Grande do Sul Várias autoridades A Espoenta é a grande vitrine do campo E com o tema, a inspiração do campo Eu tenho honra e o prazer de receber o Assis aqui Na fazenda Santa Terezinha Assis, tu é um homem, um player Que conhece bem a Espoenta E sempre é um dos grandes destaques da Espoenta Perspectiva, expectativa para essa Espoenta Olha, esse inegavelmente é um momento bem complicado da economia De um modo geral E não seria diferente no setor agropecuário Mas como foi dito aqui e bem dito Vai ser uma Espoenta de expectativas E eu acho que nós temos que ter essa expectativa De que a situação tem que melhorar E para isso temos que trabalhar duro Muito duro para isso Com muita responsabilidade Racionalizando custos Mas sempre com muito otimismo Uma expectativa que a Espoenta Possa ser um termômetro do próximo semestre Acho que a Espoenta é sempre um ótimo sinal Um momento de pujança Um momento de otimismo E não só para esteio Mas para todo o estado E Porto Alegre não tem uma relação Não tem uma estrutura agrícola forte Pujante A não ser em outro setor como o Pêssego Mas sem dúvida A vinda de pessoas de fora do estado Do interior do estado De todo o Brasil De fora do Brasil Passa para Porto Alegre E isso é um grande evento Que atrai perspectivas de divisas Perspectivas de negócios De divisas de turismo De investidores Se a gente souber aproveitar bem A vida dessas pessoas Não só para a Espoenta Mas para os outros setores Que elas podem ter interesses Pode ser uma grande oportunidade para a cidade Um churrasquinho lá na Fazenda Santa Terezinha Já está agendado Já está agendado Um abraço Obrigado Um abraço Muito obrigado Sucesso ao programa Tudo de bom Troca um compasso de orelha Cada pisada No mesmo tranco da base A Cris enxargou Copa nas abas sombreiras Que em outros ventos Coitaram as chuvas de agosto Que Deus mandou Troca um compasso de orelha Cada pisada A Cris enxargou Tchau, tchau